Obrigado, obrigada a Júlia dos Palmos da Viva! Vamos juntos porque agora ela vai seguir a carreira de sonho, porque é um sonho dela pra casirinha, então a gente tem que respeitar os sonhos das pessoas, é isso que ela quer. Eu quero que ela se faça feliz e que ela está sendo muito sucesso. E eu vou estar sempre ali por trás, escorrendo a minha cor e ajudando ela pela validade da velha. E o que vem quando eu vou pegar pra vocês? Bem-vindo, irmão.